Você que está dentro de uma gestora, como estão sendo as conversas para decidir o que fazer em termos de alocação de capital nesse momento? A gente falou de inseguranças fiscais, a gente falou de inseguranças em relação à condução de política monetária, de pressão política sobre o Banco Central brasileiro, agora de estabilidade do sistema bancário americano, dos próximos passos de política monetária dos Estados Unidos, os próprios indicadores macroeconômicos de atividade não parecem estar cantando em uníssono nos últimos meses, a gente tem indicadores que mostram força do mercado de trabalho americano, depois a gente vê o indicador que mostra algum respiro nos dados, especialmente de inflação, enfim. Como que hoje, à luz de tudo isso que a gente viu aqui nessa nossa conversa rápida live, como que vocês estão tomando as decisões de girar a portfólio eventualmente dentro da Rich Capital? É momento de caçar oportunidades? É momento de esperar? É momento de panicar e sair vendendo ativo? Como que vocês estão lidando com isso? Veja, Greg, eu acho que é uma excelente pergunta. A gente está num cenário muito desafiador globalmente. É um cenário claro de fim de ciclo, ou seja, a gente teve um Covid, um super ciclo, teve um estilo monetário gigante, um dos ciclos mais rápidos que a gente viveu. Um estímulo monetário gigante, no final de meio de 20 para frente, 2021 também, continuou o estímulo. De repente, quando a gente viu, tinha imprimido dinheiro demais, a vacina ficou boa, voltou tudo e estava faltando o preço de oferta. E aí a gente subiu o juros, saiu correndo atrás do rabo, subimos o juros, e a inflação não cai. Então, esse é o problema, a inflação não cai. Então, até a inflação cair, fica difícil da gente achar que o juro pode cair. Então, em geral, essas coisas são assim, ela não cai, não cai, não cai, de repente, pimba, já foi. Você tem um... A inflação, quando ela cai, ela cai de um desfiladeiro. As pessoas, de repente, quando sobe, ela sobe muito íngreme, e quando ela cai, ela também, ela sobe no exponencial, mas ela vai indo, e quando ela cai, de repente, o pessoal fala, não adianta mais repassar o preço, porque as pessoas não vão comprar, eu vou perder dinheiro fazendo isso. Então, elas entendem isso, você precisa de um tempo. Então, sempre, essa defasagem da política monetária, ela é um grande desafio, porque o discurso do Fed, que agora envelheceu muito mal, quarta-feira passada, o cara foi lá para o Congresso, e disse, olha, vou ter que fazer 50 pontos. E com uma crise bancária no meio do caminho, ou seja, ele não estava sabendo que estava com a bomba que ele estava andando em cima. Então, esse que é o problema. Eu sempre digo que política monetária é que nem caipirinha, você toma uma, não sente nada, toma duas, não sente nada. Depois, quando você tomou a quinta, quando você vê, você caiu. Então, a gente está chegando perto do momento que a economia vai cair, e aí você vira o ciclo. Então, não dá para ficar fora das coisas que estão muito baratas. E também tem uma diferença de preço muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil está barato. O que está muito barato na sua concepção? O Brasil está muito barato. O Brasil, as ações brasileiras estão muito baratas. Mesmo com o fechamento da curva de DI, é difícil. Você vai tomar o DI a 13? Não vai tomar o DI. Ou seja, você está contratando o autodefot. Por mais que o governo fale barbaridades, o Arthur Lira já disse, olha, barbaridades econômicas, já entendo do ponto de vista político, supermeritórias, precisa gastar, precisa atender as pessoas, está tudo certo. Mas, do ponto de vista econômico, você precisa fechar a conta. E o Arthur Lira falou, olha, não vamos ter retrocesso, o Congresso não vai compactuar com isso. Então, isso é muito positivo. que a institucionalidade do Brasil, eu vejo, a Folha de São Paulo, que é um jornal sempre que falava que o juro está alto, muito alinhado, muitas vezes com a Fiesp. Agora, falam, olha, que antigamente, me lembro sempre, os presidentes da Fiesp, tradicionalmente, diziam, não, o juro está muito alto, ele precisa cair. E aí, a Folha ecoava isso sempre. O Estadão também, mas a Folha, em particular, veio com o editorial domingo, dizendo, olha, graças a Deus, o Banco Central é independente e a gente está imune à influência política. É uma mudança institucional no Brasil muito positiva. Então, a gente fica sempre criticando o Brasil. Acho que a gente fez vários avanços, assim, com vista de instituições econômicas nos últimos anos. O Congresso amadureceu muito. Então, o que eu vejo é que esse ruído vai sair e, com isso, os ativos brasileiros estão muito baratos. Muito difícil você acertar exatamente quando eles vão subir. mas eu acho que tem que ter uma alocação em Brasil nos ativos baratos, boas ações. Então, a gente tem isso. Acho que não tem como não ter. A gente tem isso. Ah, mas você não vai falar um ativozinho, uma classe, um setorzinho, assim, que a gente está ansioso, pelo amor de Deus. Não, claro. A gente tem ativos, por exemplo, um dos melhores alocadores de capital no Brasil é o Rubens Ometo, a da Cozana. Olha, ele tem, depois de Cambuchivo... Já se acabando ilustre, assim como eu. Eu só não tenho... É, não. Quase livre de grana dele. Então, esse cara é um grande alocador de capital, tem a ferrovia que traz, tira os grãos do Mato Grosso, no Porto de São Paulo. Tira, tem o distribuidor de gás em São Paulo, ou seja, ativos, assim, muito bons, num preço, assim, você não vai ver de novo. Então, não tem como não ter coisas assim, mesmo agora, depois que, com essa queda aí das ações de petróleo, por causa da exportação de petróleo, o Congresso disse que não vai topar o imposto de exportação de petróleo. Então, assim, por mais que o governo queira as refinarias, tudo bem, mas, enfim, são ativos também que têm muita chance de... Estão muito baratos. Então, assim, a gente tem ativos, a gente tem uma empresa alocadora de máquinas há muitos anos, chama Mills, a gente comprou a R$2,00, R$10,00, a gente acha que vai para R$18,00, R$20,00. Então, tem ações, assim, que a gente gosta muito, a gente tem, são posições core. A gente acha também, né, que os metais, assim, mundialmente, como a inflação vai continuar alta e a China está forte, a gente acha que, de uma certa forma, as empresas de produtores de commodities são muito baratas, estão protegidas, são uma proteção. Empresas de value, né, value, empresas, elas têm um risco, de uma certa forma, baixo, porque elas já são muito baratas, né? Então, num ambiente onde o crescimento vai ser difícil, tem que faltar crédito, então, é um lugar, é um ambiente mais protegido. A gente gosta de coisas, de coisas assim, né? Por outro lado, a gente acha que as ações de tecnologia americanas têm um ambiente muito difícil, muito desafiador. Por quê? Tem alternativa, né? Bem, agora o juro fez cair um pouco, talvez o Fed vai ter que cortar um pouco o juro, mas, assim, o fundo de money market nos Estados Unidos está pagando quase 5, então, e o CDI está pagando 13,5, 75. Então, assim, tem alternativa, então, é difícil das pessoas quererem se separar do dinheiro delas para empresas de duration, Muito, duration, prazo muito longo, né? Quem sabe um dia eu vou ter muitos usuários e um dia eu vou dar lucro. Você prefere, né? Ficar com o seu dinheiro mais próximo. Então, acho que essa tem sido um pouco a nossa atuada, assim, também, né? Não ficar com os postos dessa duration tão longo. Vai ter muita volatilidade em taxa de juros, ninguém sabe exatamente a dimensão dessa crise de crédito, o quanto tempo isso vai demorar. Então, talvez o Fedra ainda faça mais 25 base points, talvez ele pare. O Noomura, hoje, deu um call que vai cortar 25 pontos aí semana que vem. Eu não acredito nisso. Mas, assim, ou seja, só pra expressar... Os japoneses estão acostumados com expansão monetária, não tem jeito. Aquela coisa do Galvão Bueno, Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde anda. Tá nesse momento de mercado, tá? Eu, assim, honestamente, quem conhece de banco e de crédito, quando vê uma coisa assim, não dá pra falar que tá tranquilo, tá? Então, assim, eu já vivi banco, não é tranquilo. Então, assim, eu acho que é o momento de você ter bons ativos e tem bons ativos no preço. Não é que, assim, tem problemas, né? Como a gente falou, tem um cuído político aqui, eu acho que, Greg, você fez isso na sua pergunta. Olha, incerteza nos Estados Unidos, incerteza no Brasil, incerteza na China, guerra na Ucrânia, confronto China-Estados Unidos, né? Do ponto de vista de cadeia de suprimento. Enfim, um cenário muito mais desafiador do mundo. Mas não é que ninguém sabe isso. Não tem coisa que tá no preço. E os ativos brasileiros estão muito bem tá lá, né? A lua de mel com o Lula já acabou, os gringos já estão preocupados, né? E tem coisas que, talvez, assim, o S&P é 18 vezes lucro, talvez não esteja no preço, né? As empresas de tecnologia, assim, daquela ARC, né? Não sei se você conhece a ideia, é difícil de você ficar comprado nessas coisas. Então, mais ou menos assim que a gente tá estruturando o nosso portfólio. O Suno Notícias permanece sempre esperto, vivo, pra deixar você, investidor, bem informado. E aqui nos nossos links vocês também conferem mais dicas pra saberem mais quanto investidores tendo acesso aos materiais gratuitos da Suno. Inclusive, além dos nossos materiais gratuitos, tem uma oferta aqui, ó, daquele lugar excelente, bem pensada da nossa equipe que é a promoção da Suno Premium, que é a assinatura mais bombada da Suno, que mais tem base de clientes, mesmo com 30% de desconto só nas próximas horas. O link tá aqui na descrição do nosso vídeo, está na descrição também das diferentes plataformas de podcast, inclusive essa aqui pela qual você nos acompanha neste exato momento. E aí 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 E aí